Hum, oi gente, um momento muito triste para a música brasileira. Com certeza você já cantou Falando Sério do Roberto Carlos, Sonho por Sonho do Leandro e Leonardo, Bye Bye Tristeza da Sandra de Sá, você vai ver do Zezé de Camargo e Luciano. Pois é, todas essas músicas tinham algo em comum. Elas foram do cantor e compositor Carlos Cola, que nos deixou nesta sexta-feira 13. Você lutou muito, eu vi de perto. Obrigado por ter me dado a vida. Você foi muito mais que Carlos Cola, que todos conheciam. Foi nosso pai e nosso ídolo. Pois é, muitos cantores sertanejos da MPB estão lamentando agora a morte desse grande músico brasileiro, que tinha 78 anos de idade e que com certeza você cantou muito. Ele sofria, fez uma cirurgia por causa de dois aneurisma na aorta abdominal. E infelizmente a gente viu esse grande, um dos maiores compositores brasileiros partir. Manda sua mensagem, curte, comenta, compartilha. Blog social, já com saudade. Tchau, tchau. Tchau.